Gente, devido ao desenvolvimento industrial e ao aumento do plantio de eucalipto, aliado ao intenso tráfico de veículos aí nas rodovias, o número de atropelamento e acidentes envolvendo animais silvestres aumentou em Três Lagoas. Diante dessa situação, foi planejada a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS. Mas essa obra está paralisada há quase 10 anos. Acompanhe a reportagem. A obra teve início em 2015 como parte de uma medida compensatória relacionada à instalação das indústrias de celulose na cidade. No entanto, o centro que foi projetado para atender animais em situação de risco e realizar os primeiros socorros e triagens está paralisado. Sem esse espaço, os animais capturados pela Polícia Militar Ambiental, PMA, são direcionados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, em Campo Grande. A falta de um local adequado em Três Lagoas tem sobrecarregado tanto a PMA quanto o CRAS e os animais, muitas vezes permanecem em condições precárias durante o processo. De acordo com o promotor de justiça do meio ambiente de Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, a situação é crítica com a captura de 3 a 4 animais diariamente. A captura de animais é diária. Hoje se captura pelo menos 2, 3, 4 animais por dia. Não é possível que a Polícia Militar Ambiental possa só viver na estrada, levando para o CRAS lá de Campo Grande. E o próprio CRAS de Campo Grande não tem condições de ficar arrecadando, só arrecadando animais do Estado todo. Já que nós temos os CETAS no município de Três Lagoas, que há mais de uma década está em construção, é hora de terminar, né? É hora da gente entregar para a Polícia Militar Ambiental, ou mesmo colocar os funcionários aí do Instituto Ambiental do Imaçu, para poder contribuir com isso que a PMA faz de forma precária, infelizmente. Para o promotor de justiça, a importância de se ter um centro como o CETAS em Três Lagoas vai além de preservar a fauna local, pois possibilitaria uma resposta mais rápida e eficiente ao atendimento de animais feridos ou resgatados, evitando que a PMA precise percorrer longas distâncias como os animais em condições delicadas. Nós já devíamos ter há muitos anos, né? Desde que foram implantadas essas fábricas, né? As fábricas, elas movimentam praticamente a zona rural toda, com máquinas, com equipamentos grandes, né? Caminhões, etc. E todas essas manobras realizadas na zona rural, elas acabam trazendo um grande prejuízo para os animais. Os animais, às vezes, eles estão em período de nascimento de filhotes e tal, acabam morrendo, né? No meio das florestas. Infelizmente, a gente tem uma precariedade grande com relação a esse tipo de atendimento. E a PMA é acionada praticamente em todos esses municípios, né? Ela atende daqui até Bataguaçu, de Bataguaçu até Cacilândia. E agora, infelizmente, está atendendo, inclusive, alguns pedidos de Ribas ou Rio Pardo, o que é um verdadeiro absurdo para o trabalho da PMA. Em 2018, foi acordado que os recursos provenientes de compensações por crimes ambientais seriam aplicados para a conclusão dos setas, mas isso também não se concretizou até o momento. O Imaçu informou que a obra ainda não está concluída, que falta ainda finalizar a parte elétrica e também a mobília do local. Mas o fato é que esta obra está paralisada há 10 anos. Enquanto isso, os animais silvestres que são resgatados pela PMA precisam viajar mais de 300 quilômetros para poder ter um local adequado para sua recuperação. Apesar de mais de 800 mil reais já terem sido investidos na obra que começou com recursos de compensação ambiental, ela permanece inacabada. O promotor de justiça do meio ambiente apura ainda se mais recursos de compensação ambiental foi destinado para a conclusão desta obra. Nós já temos conhecimento que uma das empresas de celulose já, numa das suas condicionantes específicas, vai contribuir, ou já contribuiu, eu vou apurar esse fato, para que possa mitigar esse grande problema que a gente tem na cidade de Três Lagoas, no município. Vamos tentar resolver isso. Vamos lá.